E uma equipe da Polícia Civil da capital estourou desmanches de carros roubados em Alfenas, no sul do estado. Pelo menos seis estabelecimentos foram fiscalizados durante a ação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Belo Horizonte. Motores e frentes de automóveis foram apreendidos. Quatro veículos desmanchados foram recuperados. A operação prendeu três pessoas. De acordo com a delegada Cristiane Moreira, os carros roubados em BH estavam sendo levados para desmanches de outras cidades. Ainda, segundo ela, as peças acabam sendo vendidas por lá ou até voltam para a capital.